Olha só, Deus tem visto a dor que você tem vivido, Ele tem visto a humilhação que você está sofrendo e sabe o que Ele manda te dizer nesse momento? Não é o fim, essa história aí não termina assim Ele entra com providência aí no teu cenário para mudar por completo a tua história Essa humilhação termina hoje na tua vida, você crê? Porque hoje a roda gira para você e tudo aquilo que tramaram para ver o teu fim Deus está revertendo em dupla honra na tua vida Então levanta essa cabeça porque dupla honra é o que está chegando aí na tua vida Para honrar a tua fé, se você crê, toma posse, confirma aí nos comentários com teu amém